Quem escolhe se é ônibus, se é metrô, não é o governador nem o prefeito. Quem escolhe se vai ser metrô, se vai ser VLT, se vai ser BRT, são técnicos que estudam para isso, tem normas técnicas. Então, quando eu falei ali para vocês que o PDTU tinha sido feito em 1982 e que ele foi atualizado, ele foi atualizado envolvendo a equipe técnica das prefeituras, do governo do estado, do governo federal, do próprio metrô, das universidades técnicas que assinam o PDTU, que vocês podem ter acesso. E quando você abre o PDTU lá e vê a BR-101, que antes era uma BR, era um arco metropolitano do Recife, que hoje é a quarta perimetral, o PDTU recomenda que se use a BR-101 como uma via de transporte urbano, intermunicipal na região metropolitana, mas não recomenda o PDTU que seja VLT. A recomendação técnica colocada lá é exatamente está lá, consignado para BRT. Então, o que nós estamos fazendo é seguir uma recomendação de um estudo, que não é um estudo de governo, é um estudo de estado, que veio desde 1982, que foi revisto, e não foi revisto pelo governo do estado só, foi pela prefeitura, foi pela União, foi pela CBTU, a própria CBTU, então foi quem pagou o estudo, quem pagou o estudo foi a CBTU. Ora, se a CBTU pagou e nos ajudou a fazer o estudo do PDTU e lá está dizendo que é para lutar a BRT, eu não entendo porque a própria CBTU, depois de pagar o estudo, depois de participar do estudo, puxa uma conversa diferente dessa. Obrigado.